Oi pessoal do canal, bem-vindos ao canal Panela da Gi e hoje eu trago pra vocês esse cuscuz de tapioca cremoso. Gente, é simplesmente maravilhoso! Não tem como descrever a gostosura disso aqui. Vai rodar a vinheta e vamos juntos lá fazer. Bora lá? Bom, no refratário, junte 240 gramas de tapioca granulada. Eu vou mostrar pra vocês o saquinho que eu comprei da IOC. Não é aquela que faz a tapioca, tá? Olha, ela é granuladinha. Então, vocês vão levar para ferver uma xícara e mais um quarto de leite integral e mais meia xícara de leite de coco. Levantou a fervura, traz de volta e adiciona aos flocos de povinho. Aqui você mexe bem pra ele começar já a absorver esse leite. Após você mexer, vai mexer durante 10 minutos até que ele absorva bem o líquido. Ele não vai ao fogo, é muito simples de fazer. Uma sobremesa muito gostosa. Me surpreendeu demais. Bom, com todos esses leites maravilhosos, né? Bom, agora que ele absorveu, junte meia caixinha, apenas meia caixinha de creme de leite. Se você é novo aqui, aproveita agora, inscreva-se no canal, ativa o sininho, marca a opção todas pra receber todas as receitas que a Gi posta. E deixa aquele likezinho pra fortalecer o meu canal, compartilha a receita, nas mídias, comente aqui embaixo. Ele tem na versão de corte também, tá? Aqui, ó, meia xícara de coco ralado. Eu estou usando o seco, mas pode ser em flocos, pode ser o coco na fruta mesmo, raladinho. Mas esse cremoso realmente ficou maravilhoso. E agora, junte uma caixinha de leite condensado. Essa quantidade deixa ele num ponto ideal de sabor. O açúcar não fica muito exagerado. Gente, é maravilhoso. Só tem um detalhe. Ele leva um tempinho pra pegar uma consistência. Eu deixei descansando de um dia pro outro, tá? Por 12 horas, mais ou menos. Aqui, ó, mexe bem. Pegue uma forma ou uma travessa e unte com bastante óleo. Não vai ficar gosto de óleo no cuscuz. E despeje a mistura. Daqui foi pra geladeira. De um dia pro outro. Cobri com plástico filme, né? Aqui mesmo já estava uma delícia. Vou confessar pra vocês. Serve aqui umas 10 pessoas, tá? Claro, uma medida pequena. E depois eu desenformei. E coloquei num pratinho pra mostrar pra vocês a consistência. Gente, faz e deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Tá bom? Fiquem de olho. Até o próximo vídeo. Grande beijo da Gi. Tchau, tchau.